Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo que isso ajuda muito o canal. Explosando o like, explosando o like, explosando o like. Então, bora lá. Pedro, let's play. Ok. Então, vamos lá para mais um vídeo de Flider Facility. E hoje estou aqui para o Flider Facility de Natal. E eu já comecei aqui, só que só tem duas pessoas, três. Três pessoas no server. Está no Intermission. Enquanto isso, eu vou no Crystal Cove. Ai, nossa, eu caí. Caí de maduro. Ó. Vum, vai desaparecendo. Ó, vai desaparecendo, normal. É o minigame do Flider Facility. Vou dar uma volta. O quê? Nossa, isso daí foi de super-herói. Eu estava andando assim. Estava andando e foi aparecendo. Ó o meu caminho. Primeiro, eu tenho que ver aqui, né? Se tem algum computador. Essas coisas, né? Aqui, ó. Computer. Tananana. Tananana. Só estou fazendo computador. Teclado de... Eu errei o computador e eu sumi. Beast Left. Ah, é porque o... O monstro, ele saiu. É. Mas aqui, ó. Survivals. A gente ganhou. É. Pelo menos a gente ganhou e pelo menos tem mais gente, né? Oi? Tudo bem? Ó. Todo mundo está assim. Abaixadinho. Ó. E tem um novo machado. Que é esse daqui, ó. Esses dois. Que são do... Quebra-nozes. Quebra-nozes. E tem esse daqui, ó. Que pode vir vários. Ó. Ó esse. Ó esse de 2019. É do futuro. Ainda não é de 2019. Ó o cara. Subi em cima de mim. Que engraçado. Ó. Vou subir. Vou subir em cima de você. Iá. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Onde que eu vou? Trading Post. Não vou não. Hum. Ali, ó. Crystal Coat. Vai, 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 vai. Caiu de novo. Porra. De costas. Ah. Que mapa é esse? Eu não conheço esse mapa. Ah, ó. Dá pra esconder aqui. Aqui tem até mais espaço. Do que o outro. É. Aqui tem uma cápsula. Perto, né. Isso é ruim. Muito ruim. Opa. Opa. O monstro. O monstro. Monstro. Olha ele. Meu. Eu vou salvar ele. Eu vou ter que salvar. Opa. Vou ter que salvar, hein. Vai assim. 007. Missão impossível. Uh. Salvei. 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 Foge. Foge pela janela. Meu Deus. Ô louco. Missão impossível. 007. Ele prendeu de novo. Prendeu de novo. E eu voltarei. Olha a minha cara de eu voltarei. Salvei. Salvou. Ele caiu de novo. Meu Deus. Ai. Eu caí. Eu caí. Foge. Foge. Vai pulando. Vai saltitando aqui. Vai saltitando. Vai saltitando pra fora. Vou saltitando. Eu não quero ficar aqui não. Tchau. Tchau. Ô. Tchau. Eu vou saltitando. Adeus. Adeus. Eu vou saltitando aqui. Eu quero ser livre. Meu Deus. Eu tô bugado. O que que é isso? Uh. Capturou ele de novo. O que que é isso? Ai que nuvem. Ah. Ele foi solto. Opa. Tchau. Olé. Amigos. Uh. Uh. Foge. Foge. Aqui. Aqui. Vem. 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 Fechei a porta. Ele tá vindo. Ele tá. Não. Ele vai ser mesmo de novo. Morreu de novo. Não. Não. Tá. Eu vou fazer o computador. Já era. Já era. Eu já vou fazer o computador. Porque também, né? Fica assim o tempo todo. Estou hackeando. Estou hackeando o computador. Pra gente sair daqui. Estou hackeando. Estou hackeando. 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 Estou hackeando. 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 Eu sou um hacker. Olha ali. Ah. Finalmente. Eu acho que ele não morreu. Ah não. Ele tá aí. Que pena. Tá. Quando eu terminar esse eu acho. Eu acho que eu vou salvar ele. Eu acho. Estou hackeando. Já acabou. Já acabou aqui. Acaba logo. Pronto. Hacke. Agora eu vou salvar ele. Ele tá quase morrendo. Meu Deus. Só sobrou eu. Só sobrou. Meu Deus. Foge Miguelito. Qual que é o humano? Miguel. Miguelito. Miguel Lute. 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 Alguma coisa assim. Vamos dar a volta. Pra salvar ele. E aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Foge. Tchau. Meu Deus. Aqui. Ah não. De novo. De novo. Ah, não. Não, mas o que é isso? Ele vai toda hora. Toda hora ele é preso. Toda hora. Tem um computador aqui no telhado, né? Não, não tem. Aqui nessa casa. Eu acho que eu sei o lugar que tem. Aqui, ó. Deve ter. Não, não tem. Onde que tem mais computador? Até agora eu fui o único que fiz computador. E achei só um computador mesmo. Será que tem um lugar onde ele foi capturado? Eu vou pra lá. Qual lugar que eu preciso esconder? Eu vou pra lá. Pra ver. Ah, não. Os dois. Tá, é... Cadê? Cadê o outro? Só tô vendo um. Tá, eu acho que tá bugado. O outro. Ó. Aqui, ó. Ah, ele tá solto já. Ele já tá solto. Foi capturado de novo, né? Aqui deve ter. Eu vou olhar. Aqui! Achei. Achei. O outro computador. Depois desse, só vai faltar mais dois. Só vai... Só vai... Só vai... Só vai, 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 vai. Eu esqueci! Hum... Eu esqueci de... Clicar aí, aqui. Tudo bem. Tudo bem. O monstro nem liga. E se ele ligar, eu digo, solto ele, aproveito e solto. E... Isso. Só tô assim. Ei! Nem tem um monstro me perseguindo, dando martelada em todo mundo. Ei, eu gosto muito de mexer no computador. Hihi! Então... Meu Deus! Os dois! Não é possível! Os dois foram capturados. Então... Eu vou salvar os dois. Hi! É o... Esse daqui, o Renan. Ele tá morrendo mais rápido. Vai! Isso! Pronto! Obrigado, computador! Primeiro eu vou salvar esse, né? O Renan. E depois o... Miguel Luti. Ligar Luti. Nenhuma coisa assim. Aqui, ó. Dá pra ver. Olha o monstro. Monstro, 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 monstro. Vai, monstro! Não! 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 Pula pra longe! Pula pra longe! Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero ser capturado! Tchau! Não! 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 Adeus! Eu estou sendo congelado. Por favor, Renan. Eu te soltei. Por favor! Me solte! Me solte! Ele só... Eu só tô voando. Estou voando. Ele tá aqui? Não? Não tá? É... É! Vou ter que esperar. Ali ele! Por favor! Não seja capturado! Não seja capturado! Por favor! Não seja capturado! Ei, passarinho! Fica quieto aí! Oh! Vizinho passarinho! Não! Ele foi capturado! Tudo bem! Vamos só mais um! Só mais uma partida! É! O monstro ganhou! Mas tudo bem! Aqui, ó! Twister Side One! Twister Side One! Parece um livro do Five Nights at Freddy's. Twister Ones. Twister Ones. Alguma coisa assim. Ó! Aqui! Esse! Esse daqui eu gosto! Eu conheço! Vamos lá, galera! Vamos malhando! Vamos pulando! Vamos pulando! Vamos malhando! Isso! Isso! Ó! Tá! 3 a 1! Ó! Ó! O martelo VIP! Eita! Robux, hein? Quanto Robux! Eu só tenho o meu martelinho de gelo. Meu martelinho de gelo. Eu acho que tá no... Aqui, ó! Não! Ele nem tá aqui. Então... Ó! Esse daqui é o real, né? Mas tudo bem. Ó! Aqui nem tem computador. Nossa! Que isso! Falta de computador! Achei! Vou fazer aqui do lado. Ó! O quê? E aí, se ele ver, eu já fuge. Ou ele não me vê, ó! Porque... Ah, não! Ele... Não dá pra ver. Mas dá pra driblar ele e sair já. Ó! Os Twister side, mano! Qual que é? É quem? Ah, eu errei! Eu errei! Miguel Lutti! Olha que é o cara que mais foi capturado, né? Ele foi capturado várias vezes. Eu soltei. Foi lá. Eu desisti. Foi fazer o computador! Eu te soltei várias vezes. Por favor. Por favor. Tchau! Eu fechei a porta na cara dele. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Uh! Nossa! Que driblaço, hein? Esse foi um driblaço. Meu Deus! Cadê ele? Só tô olhando. Só tô olhando. Cadê ele? Ele vai vir por aqui, né? A porta já tá aberta. Nossa! Eu driblai ele! Vum! 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 Só sei que tem um computador ali, porque o cara errou. Não! Ele já fez. Aí! Foi! Terminei! Fecha a porta, né? Fecha a porta por educação. Aqui! Deve ter computador ali em cima, né? Eu acho que sempre tem. Hum! Não, não tem. Só tem duas cápsulas. Duas? Nossa! Ainda duas! Que que é isso? Hum! Que só serve pra fugir mesmo do monstro. Aqui! Hum! Cadê essa? E... Essa! Pronto! Vou ver qual que tem. Ah! Essa é a mesma porta. Mesma porta. O lugar é tão grande que tem. Ah! Esse é aquele. Que deu... Piu! Nossa! Esse foi... Ele tava ali. De costas. E eu... Pum! Fechei a porta bem na cara dele. Meu Deus! Ah, não. Não tem ninguém aqui. Ah! 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 Passarinho! Passarinho vizinho. Fica quieto aí. Os passarinhos estão cantando aqui. Só vai faltar um depois disso. E o outro tá ali. Uau! Eu acho que... Já é vitória. Já é vitória. Só se ele... Capturar a gente. Quando a gente estiver saindo. Aí não vai ser vitória. É. Ó. Vai. Faz aquele... Ele já fez. Meu Deus! Só falta esse. Meu... Só falta esse. Só falta esse. Esse é o último. E ninguém foi pego. Ninguém. Olha isso. Ó a vida. Tá todo mundo 100%. 100% saudável. Olha. Ó esse é o último. Depois disso. É liberdade. Vem aqui. Vem aqui, cara. Faz comigo. Pra ser mais rápido. Ele fugiu, né? Já vai fugir lá. Ele é esperto. Enquanto eu faço ele já... Vai lá fugir. Oh meu Deus. Foi! 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 Vai! 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 Sai pela janela! Vai! Vai! Aqui! Ah! Ali! Toma esperto! Vai! Isso! Vai! Vai! Vamos lá junto? Ah! Não dá. Não tô não. Ai! Vai! Vai! Rápido! 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 Vou cuidar o monstro. É o monstro. Ah! Monstro tá ali? Não. Ele não capturou ninguém, né? Não. É... Tá. Eu acho que eu vou já. Eu já vou? Ou não? Cami, eu vou... Vou esperar. O... Renan... Ai! Meu Deus! Meu! Eu não vi! Meu, eu tô muito tenso. Que que é isso? Ai, meu Deus! Nossa, ó! Até ganhei presente por isso. Oh! Meu Deus! Eu tô me mexendo muito. Ai, meu Deus! Ai, ai, ai... Oh! Meu! Que tenso. Eu tava assim, esperando. E aí, do nada, ele apareceu. E eu... Ah! E ele mantelo. Eu via! Eu me joguei. Ah! É... Liberdade! Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um top like. E tchau! Eu were just... Me não... Eu vou fazer... Oh! Eu tô me... Eu vou prazer em comentários. E aí, tchau... Eu vou fazer...